Na quinta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais vai promover um debate para discutir a situação dos fundos de pensão brasileiros. Foram convidados representantes dos maiores fundos de pensão do Brasil, a Previ do Banco do Brasil, a Funcef da Caixa Econômica Federal, a Funpetro da Petrobras e o Postales dos Correios, além de representantes da Associação dos Participantes de Fundos de Pensão. Antes disso, na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que prevê a aposentadoria especial para trabalhadores da construção civil. Para que eles consigam esse benefício de acordo com o projeto, eles precisam comprovar o período de trabalho, além de condições de risco, como exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos. Também na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar projeto que muda o Código de Trânsito para incluir entre os equipamentos obrigatórios para condutores de motocicletas o colete inflável individual, o airbag para motociclistas, que também vai ser obrigatório para condutores de triciclos e quadriciclos. Outro equipamento que pode se tornar obrigatório, de acordo com este projeto, é um dispositivo limitador de velocidade que deve ser regulado para velocidade máxima de 110 km por hora. André.